Olha pessoal, vou fazer uma instalaçãozinha de internet, olha o que eu achei aqui, um ninho, um ninho de pássaro, e olha o que tem dentro dele Não sei se vocês conseguem ver aí, tem um pássaro aqui dentro, tem um filhotinho Eu liguei a lanterna Tá vendo esse negocinho amarelo? É o bico dele Filhotinho E ali está a mãe, quer ver? Olha quem tá me observando aqui Só me observando E o outro tá gritando ali Com certeza isso aqui é a mãe, ou o pai, né? Se fosse a mãe, eu acho que a mãe já vinha pra cima Um filhotinho aqui pessoal Não sei se vocês conseguem ver Olha, essa parte amarela que vocês estão vendo é o biquinho dele Que legal Nem o olho não abriu ainda Olha pessoal Filhotinho Estão piando, estão chorando Tá vendo que legal a cabeça de um aqui, ó Tá vendo isso aqui é o biquinho amarelo Que legal, né? A gente vai fazer a instalação e olha o que a gente encontra Olha aí pessoal São dois, ó Um aqui E outro aqui, ó Tá vendo? Olha aí pessoal como que é o filhotinho de passarinho Que bacana, né? O olho tá nem aberto ainda Olha aí, que bacana, né? Olha aí, a natureza Só um dois, ó O olho tá nem aberto ainda Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei Assim como eu gostei dessa experiência Tô aqui agora olhando pros dois filhotinhos E... Isso é um do nosso dia a dia É o que acontece Conosco aqui A natureza, ela É muito bonita, né? E aqui tá os dois filhotinhos de passarinho É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Olha esse piano Vocês conseguem ouvir Daqui a pouco a mãe chega aí Já era Falou Tchau Tchau Tchau